Hoje em dia, com o YouTube, o Twitch, Netflix, Facebook e tantos outros sites por aí, é difícil não ficar distraído com alguma coisa legal que tá sendo postada em alguma rede social, não é mesmo? E é por causa disso que eu tô aqui falando com vocês. E aí galera, aqui é o Leão da Central, e esse vídeo aqui é um anúncio rapidinho pra falar com vocês e fazer uma pergunta muito importante. Você já nos segue nas nossas redes sociais? Olha só pessoal, a Central está em um monte de redes sociais, postando diariamente desde coisas como os nossos vídeos, reportagens, até algumas novidades ou até memes mesmo, só pra descontrair mesmo. Então eu convido vocês a dar uma checada nos links que estão na descrição deste vídeo, beleza? Nós temos a nossa página do Facebook, que está sendo recriada agora com o novo nome de Canal Central, e a gente convida você a curtir ela. Se você curtia a gente antes, você devia ter curtido provavelmente a página Central Overwatch Brasil. Só que agora a gente tá se focando no Facebook Canal Central. Então o link tá aí na descrição, e eu vou te convidar agora pra você checar lá e deixar o seu like, beleza? A gente vai tá postando todo dia novidades, novos vídeos lá no Facebook, bem como alguns memes e algumas notícias que são muito úteis pra você lá no Facebook. Então, se você curte a Central e curte o Facebook, não se esqueça de também curtir a nossa página no Facebook, beleza? Bem, fora isso a gente também tem o Twitter, porque afinal, não são só 100 caracteres que vão parar a gente, não é não? Então olha só, aqui na descrição você vai encontrar o arroba oficial central, que é a nossa conta do Twitter, e lá você vai poder seguir a gente pra acompanhar todas as novidades. Sejam o piloto da Central, sejam algumas notícias que a gente vai tá retweetando, sejam qualquer meme bizarro mesmo, vai tá lá disponível no Twitter também, beleza? Fora isso tudo, a gente tem o nosso grande, glorioso servidor do Discord. Então, se você quer tá mais próximo daqui do pessoal da Central, bater um papo com outros fãs e até fazer novos amigos, é só checar o link na descrição que você vai entrar no nosso servidor. Claro que pra entrar é gratuito e o mais legal de tudo, a gente tem rádio, a gente tem vários espaços diferentes, que você pode postar desde jogadas, momentos, notícias, ou até mesmo simplesmente ouvir uma música na nossa rádio mesmo. Então, dá uma checada porque a Central é parceiro oficial do Discord, então você só vai encontrar um conteúdo incrível e centenas de pessoas nessa comunidade incrível da Central no Discord, beleza? Ah, e não só isso, eu também tô muito feliz em anunciar a criação do nosso novo Instagram da Central. Então, se você quer tá mais perto ainda da Central, quiser ver um pouquinho da nossa vida, é só seguir a gente no Instagram. Além de postar os nossos vídeos, links e notícias, além de alguns memes lá no Instagram, você também pode checar alguns dos nossos Snapgrams, em que a gente mostra um pouquinho da nossa vida, da nossa edição, ou dos nossos rolês mesmo. Então, se você curtir a Central e quiser ficar por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo dos games, é só você seguir a gente nas nossas redes sociais, beleza? Todos os links estão na descrição, então dá uma passadinha rápida só pra ficar por dentro, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, eu espero que vocês entrem nas nossas redes sociais e comecem a seguir a gente, beleza? A gente vai estar entrando em contato com vocês cada vez mais pelas redes sociais e eu espero vocês pra bater esses papos, beleza? Pessoal, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e eu vejo vocês mais tarde nas redes sociais da Central. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho